Não se pode lembrar, tentador, Cristo vem, com pressão do Senhor, o cuidado não virá. Não se pode lembrar, tentador, Cristo vem, com pressão, o cuidado não virá, tentador, Cristo vem, com pressão do Senhor, o cuidado não virá. Não se pode lembrar, tentador, Cristo vem, com pressão, o cuidado não virá, tentador, Cristo vem, com pressão, o cuidado não virá. Não se pode lembrar, tentador, Cristo vem, com pressão.